CRIATIVA 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 με Save the Un slog As Art I want the fail I want the switch so many of the And I want it to be the quiets because everyone's filming here Everybody's filming here Everybody's filming Film everyone lasting Film every day Filma todo dia, filma todo Itati É o nosso primeiro trilhão de Itati Com a oficinação Itatria Primeira esportatura nessa Sai pra ver, sai pra ver De nosso primeiro trilhão Itati, de nosso primeiro trilhão Itati, de nosso primeiro trilhão E se eu me lembro Agora vai se dar o seu voto E a gente vai se dar o seu voto E o nosso primeiro trilhão Ai meu Deus Ai meu Deus E o nosso primeiro trilhão O mano, compa! O mano, compa! Abrece! 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 Basta! Basta! Oma da Copa. Comércio local, Os batus no dia, Abrece! Atras do mitrio, Atras do mitrio, Atrás do nível, atrás do nível, atrás do nível Não me interessa olhar, não me interessa quem tá aqui Não me interessa quem tá aqui O nosso primeiro milhão de rito aqui Segura, 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 segura Eu sou o nível, segura só, segura só Eu quero ouvir os outros opões, eu quero ouvir Eu quero ouvir, eu quero ouvir Aí, 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 aí Eu quero ouvir